14 de janeiro de 2021, texto retirado do livro Otimismo Todo Dia Trate-se bem, a sua realidade é a crença profunda do coração, compreenda a si mesmo e compreenderá o dobro Desperte o ânimo em si e o despertará no próximo Adapte o seu pensamento e as estruturas íntimas para bem atingir os objetivos Sabendo estarem dentro de você as soluções de que precisa e a verdade que busca, bastando agir e se esforçar Você faz o caminho caminhando, não se detenha em pessimismo e mesquinharias Esforce-se, busque, ame, compreenda Você é mais do que pensa ser, seu futuro é melhor do que imagine A sua força completiza o melhor que espera Um ótimo dia e boa reflexão